Olá, eu me chamo Karine, hoje estarei apresentando para você o trabalho adivíduo do nosso projeto Atenção à Saúde de Idosos Acolhidos em Instituições de Longa Permanência. Agradeço a UFBA e a PPX, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão Universitária, por fazer com que esse projeto se tornasse realidade. O trabalho foi feito por mim, Karine e Vânia, junto com outras colegas, Giovana Camila, Nara Lúcia e Sabrina Neves Ribeiro. Todas nós fomos orientadas pela professora Vivi Franciele França. De forma introdutória, é importante ressaltar que o aumento do número de pessoas idosas que vão requerer maior cuidado entre as fragilidades e vulnerabilidades em saúde têm impulsionado o crescimento de instituições de longa permanência. Entretanto, infelizmente no Brasil, a institucionalização dos idosos é ainda baseada em um modelo antigo, que eleva o risco de fragilização em saúde, redução da autonomia e aumento da dependência, essencialmente quando comparamos esses idosos aos idosos residentes de comunidades. Dessa forma, frente a tudo isso, o projeto de extensão foi implementado na instituição de longa permanência Abrigo Nosso Lar, que é mantida pela União Espírita de Vitória da Conquista, na Bahia. Abriga cerca de 50 idosos em situação de vulnerabilidade ou perda de fim familiares. As ações realizadas foram pautadas principalmente no protagonismo estudantil, que a partir da permanência semanal dos estudantes no local, foram levantadas as demandas locais no âmbito da atenção nutricional, em que destaca-se a avaliação e a continuidade do monitoramento nutricional, além da compreensão das necessidades dietéticas e também ações de intervenção nutricional. Bom, de que forma? Baseado nas informações etopométricas e a história dietética, foram efetuadas modificações nos planos alimentares dos idosos e também foi realizado educação nutricional, a partir de orientações que eram necessárias. Além disso, também foi elaborado um manual de informações nutricionais voltado às copeiras do abrigo, de linguagem acessível e clara, acerca das necessidades nutricionais dos idosos e da importância de alimentos de qualidade. Depois, sucedeu o treinamento e a destinação de cópias do manual à equipe. As modificações dos planos alimentares eram sempre baseadas nas condições clínicas dos pacientes. Além disso, foram elaboradas também etiquetas de identificação do prazo de validade e utilização dos alimentos, frente à demanda do desperdício que ocorria na dispensa, devido à desconsideração daqueles que estavam próximos ao fim de validade. Além dessas ações, foram desenvolvidas também atividades cognitivas que promovem a saúde mental e estimulassem as pessoas idosas a participarem de atividades de lazer e que podiam promover melhora do humor e da qualidade de vida. Em suma, práticas de lazer, a partir de jogos, pinturas e música, provocaram práticas de respeito à humanização e dignidade, considerando o bem-estar geral dos idosos e considerando também toda a vida que aquele paciente possuía e possui. Essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho. Eu agradeço a sua atenção e agradeço mais uma vez a UFBA e ao PPX pela oportunidade. Bom congresso a todos!